Bárbara Bandeira partilha fotos na Foz do Douro e faz reagem, que Deusa! Bárbara Bandeira aproveitou este sábado, dia 15 de abril, para viajar até ao Porto para marcar presença num encontro de amigas. A cantora esteve na Foz do Douro e aproveitou para tirar fotografias do fim de tarde e do seu look escolhido para o dia na sua conta pessoal do Instagram. Visual este que foi muito elogiado pelos seus, praticamente um milhão de, seguidores. Os ars do Porto fazem-te bem, hoje o Rio Douro ficou, ainda, mais bonito. Outfit perfeito, e esse outfit, que Deusa, e esse outfit com essa trança? Esse outfit fica-te a matar, esse sorriso faz o meu dia? São alguns dos comentários que se podem ler na publicação da artista, que já conta com mais de 37 mil gostos. Estas imagens surgem cerca de 10 dias depois de Bárbara Bandeira anunciar que foi convidada para fazer a primeira parte dos concertos do School of Play em Coimbra. Anúncio que dividiu opiniões de muitos. Leia tudo aqui.